Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Hoje aqui na loja foi o último dia da Black Friday, hein? Mas, pessoal, nos dias de Jogos do Brasil, eu vou continuar com desconto, vou dar 30%, mas só nos dias dos Jogos do Brasil, tá? Vocês têm que ter sempre até o final da Copa para poder ter desconto de 30% nos outros dias, tá? A Black Friday foi até hoje, né? Hoje é dia 30 de novembro, então acabou, tá? Quem veio, veio. Quem não veio, acabou os 20%. Então nós vamos começar mostrando. Eu já separei algumas peças, gente, que dá para vocês usarem no Natal ou no Réveillon. O pessoal gosta bastante de usar no Natal vermelho, né? Então eu separei umas peças em vermelho. Vou começar... Ah, gente, não esquece de a gente. Curte a gente no Facebook, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, compartilha meus vídeos para que a gente possa ter mais visibilidade, tá bom? E assim eu consigo dar mais desconto para vocês, porque por enquanto não estou crescendo nas mídias, não sei o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, me ajuda, gente, me ajuda. Então, vamos começar? Eu estou aqui na Rua Canta Galo, 1426 no Tatuapé, pertinho de quem mora aqui na Zona Leste, tá? Porque nós temos um metrô, carrão, desce no metrô, carrão e sobe a Serra de Api e você já sai aqui na Canta Galo, tá bom? Espero vocês. Vou começar mostrando esse vestido, é lindo, olha esse detalhe aqui, ó, cheio de pérolas e tachinhas, sei lá o que tem isso aqui, ó, todo bordado, tá vendo? Tem esses recortes, tá vendo? É bem bonito, ele ajeita direitinho aqui no busto, ele tem enchimento, né? Enchimento não, como chama? Bojo, tá? Então não precisa de se preocupar, não precisa de usar sutiã, tá? E aqui nas costas, gente, ele tem essa aberturinha aqui, ó, tá? Tem um vestido bem charmoso, ele é invasorzinho, olha que graça, tá? Esse vestido é um tamanho M da PortMate, mate, não, é ProMate, está escrito errado aqui na etiqueta, ele está R$50, tá? É um tamanho M. Esse outro vestidinho é uma graça, ele é um vermelho mais fechado esse, né? Eu diria que esse aqui é um marsala, não é nem vermelho, mas tá uma cor bem bonita. Esse vestidinho, ele é da Farm, é um tamanho pequeno, ele está, nossa, ele ficou regra, ele está só R$45, dá uma olhadinha que graça o modelo desse vestido. Aqui na frente, ó, tem um bolsinho, tá vendo? Atrás ele tem botãozinhos, tá? Ele tem, assim, aqui é um voal, tá? Mas é forradinho, uma graça esse vestido, tá? É mini saia, tá? É um tamanho pequeno, ele fica meio larguinho no corpo. Tá bem baratinho, R$45,00 vestido da Farm. Esse outro vestido, gente, é pra quem vai passar um Natal mais chique, né? Aqui, ó, se você vai numa festa, num lugar mais sofisticado, porque ele é um vestido longo, tá? Ele é um vestido longo. E ele não é tão sofisticado porque esses brilhos aqui, ó, não é uma coisa tão sofisticada, são plaquinhas metálicas, tá vendo? Ele vai no pescoço, tá? Bem bonito esse vestido. Ele é da TVZ, tá? É um tamanho 42 e ele tá R$150,00. Esse vestido serve depois pra você ir num casamento, ir numa formatura. É um vestido bem legal, tá? Ele é de um voal, tá? Então, é um vestido mais fino, se você vai passar um grande estilo, tá? Esse outro, eu já fiz vídeo com ele. Tá bem bonito esse vestido, gente. Ele é da Praktory, tá? Ele tem essas listras aqui, ó, off-white. Tem essa parte de cima do ombro, que é off-white. O resto, ele é vermelho. Tá bem bonito esse vestido. Ele é da Praktory. É tamanho 42 e ele tá R$45,00. Super bonito esse vestido, tá? E depois você pode trabalhar com ele também, gente. É um vestido social bem bonito, bem classudo. Bem bonito mesmo. Gente, olha esse pro Natal, que maravilhoso. Deixa eu mostrar assim. Ele é de um lurex, tá vendo? Todo trabalhado, tá? É tipo um xadrezinho. Não sei se dá pra vocês distinguirem direitinho. A parte de cima é só o lurex e a parte da saia, que ele tem esse desenho meio xadrez, tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Mas ele tá lindo. Ele tem um brilho discreto, dourado, né? Ó, que bonito esse vestido no corpo. Super bonito. Ele é sem marca conhecida, tá? Tamanho M e ele tá R$55,00. Esse vestido tá bem chique, viu, gente? Depois dá pra usar num jantar, em qualquer lugar mais chique também, tá? Esse outro aqui é Maria Domboca. Eu recebi vários desses numa época que uma loja fechou aqui no Tatuapé. E ainda tenho esse modelo aqui, ó. A saia dele. Ele é da Maria Domboca, tá? Tem, ó, no vice, tá vendo? Esse aqui, ele era vendido a R$110,00, esse vestido. R$110,90. É um tamanho M. Eu tô vendendo a R$55,00. Tem essa borboleta brilhante. Ó, que bonito isso, né? Atrás ele não tem brilho nenhum. É uma, é assim... A saia dele é justinha, tá vendo? Ele faz assim como se fosse uma saia e um blusê. Tá vendo que bonito? Fica assim, ó. Como se fosse uma saia e um blusê. Tá super bonito. Maria Domboca, tamanho M. R$55,00. Novinho. Ó, pra dar de presente até, hein, gente? Porque tá com etiqueta, né? Tem até esse paz e amor. Tem a borboleta. Tem o símbolo do paz e amor. Dos hippies, né? Bem legal. Só que o engraçado, esse daqui, devia ser o contrário. Tá de cabeça pra baixo. Bom. Ai. Olha esse outro vestido vermelho, gente. Olha que chique esse vestido. Ele é de um cetim. Mas é um cetim daqueles bem encorpados, tá? Olha atrás. Também é pra você, se for numa festa ou numa casa onde as pessoas vão bem chique. Porque, ó, olha que tecido. Que bonito esse desenho desse vestido. Tá lindo, né? Esse aqui é da Arthur Kalman, tá? É vestido de alta costura, tá, pessoal? Ele é tamanho 46 e ele tá R$80,00. Maravilhoso esse vestido. Praticamente novo. Essas peças que eu estou mostrando, gente, é muito novas. São muito novas, tá? Pode comprar sem medo. Mesmo que você mora lá longe, não se comode. Pode comprar. Tá bom? Gente, olha que gracinha esse vestido. No vídeo tá parecendo azul, mas ele é um verde. Nossa, parece... Olha, ele tá parecendo um... Não sei se eu tô olhando. Parece que no vídeo mostra uma cor, assim, diferente, tá? Mas ele é verdinho, tá? É verdinho. Você vê verde também? Verde. Atrás, ele tem todas essas tirinhas aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês perceberem. Tá vendo que bonito? Ó. E na frente, ele vem aqui com as alcinhas desse jeito, com duas tirinhas. É bem bonito. É daquele tecido... Parece roupa de mergulhador. Esqueci o nome. É bem bonito mesmo. Ele é da Opera Rock, tamanho M. E ele tá só 40 reais esse vestidinho, tá? Uma graça. Lindo, lindo, lindo. Eu peguei esse outro aqui porque eu acho que tá tão bonito esse vestido, eu não vendi ainda. Olha que vestido bonito esse de malha listradinho. Saiu um pouquinho do padrão que eu tava mostrando de vestido vermelho. Ou roupa pro Réveillon que eu vou mostrar um pouquinho também. Ó, gente. Ele tem esse decote aqui atrás. Decote redondo aqui na frente. Meia manga, comprido, aberto dos lados, tá vendo? Ele é abertinho aqui na lateral. É um vestido de uma malha super boa, tá? Ele é da... A marca dele é o armário da Judite. É uma botica aqui no Tatuapeste Interma, que eu costumo falar. Ele aqui, ele é de um tamanho M e ele tá 90 reais. Gente, esse vestido tá 10. Dá pra passar o Natal também com ele, se você não liga de passar de vermelho. Ou então, dá pra ir pra qualquer lugar com ele, porque ele tá bem bonito. Eu vou mostrar agora, os vestidos vermelhos eu já mostrei. Vou mostrar algumas coisinhas do Réveillon, gente. Olha, olha que vestidinho mais gracioso pra se passar o Réveillon. Tá vendo? Que lindo. Ele mistura a renda com esse arrastãozinho bem delicado. Tá vendo? É muito lindo esse vestido. É uma graça mesmo. Ele tem zíper atrás, tá? Não, não é zíper não. É zíper sim. Tem o zíper aqui atrás. É aqui pra baixo, abrindo a saia. Aqui tem os botõezinhos dourados, ó. Bem delicado tá esse vestido. Ele é da HIT. Nossa, tá sem preço. Caiu o preço dele. É um tamanho M. Gente, se vocês quiserem saber, depois vocês me falam porque caiu a etiquetinha do preço, tá? Então é só me perguntar que eu falo. Gente, esse tá muito chique. Ele é até pesado porque ele é todo bordado. Olha que vestido lindo pra você ir numa festa de Réveillon. Tá vendo? Ele é todo bordado. Tá lindo esse vestido. Ele é da Lidy Bertolli, tamanho M. Muito lindo. Acho que ele serve até uma 44. E ele está a 100 reais. Maravilhoso esse vestidinho da Lidy Bertolli. Pra um Réveillon, ó gente. Uma festa de Réveillon chique. Se você for, esse vestido é o ideal. Tá bom? Esse outro aqui também. Eu escolhi mais umas peças com brilho, com paetê. Esse aqui ele não tem brilho. Mas ele é todo bordado de paetê fosco. E olha que bonitinho. Tem esse babado aqui, ó. Tá vendo? Super bonito. Atrás ele tem zíper. O babado continua aqui atrás, tá? Tá bem bonito esse vestido. O decote aqui atrás é V. Tá vendo? O decote mais profundo aqui atrás. Ele é... Sem marca conhecida. Tamanho M. E ele... Gente, esse vestido tá só R$46. E ó, ele é todo bordadinho. Vocês estão vendo? Que coisa mais linda. Maravilhoso. Pra quem vai casar também, quer casar no seu vídeo, de vestido curto. Esses vestidos aí que eu tô mostrando são perfeitos, viu? Olha esse que gracinha. Gente, esse vestido é tão bonito. Não sei como não vendeu ainda. Olha só. Todo de renda. Uma renda de... Uma renda de algodão, tá? Bem bonito mesmo. Vou ficar paradinha pra vocês olharem. A textura. Olha que lindo. Ele é da Lelys Blanc. Tem zíper aqui atrás, que abre bem bastante. Ele é tamanho M e ele tá R$65. Da Lelys Blanc, tá? Esse outro. Olha que bonito esse vestido, gente. Todo bordadinho também. Só que esse aqui são paitezinhos prateados, tá vendo? Ele tem bastante brilho. Pra quem gosta de passar o Réveillon. Com muito brilho, esse vestido é ideal. Ó, atrás ele tem esse decote aqui. Gente, apesar de ser um vestido de paite com tanto brilho... Ó, se você vai passar na praia, tudo bem. Tudo bem. Vai depender do sapatinho que você tá. De repente você coloca uma rasteirinha e tudo bem. Vai ficar linda, tá? O importante é passar com muito brilho. Pra gente fazer que o mundo brilhar à nossa volta, né? Esse outro aqui também, gente. É com paetê. Só que esse também é um paetê, mas ele não tem tanto brilho, tá vendo? Ó, porque o paetê é branquinho. Tá lindo esse vestido também. Ele é da Canal, tá? Este aqui é da Canal. É um tamanho pequeno. E ele tá R$50,00. Ó, serve pra uma M, tá? É mini saia. Serve pra uma M, tá? Quem passa em lugar que não é tão quente... Dá uma olhadinha nesse vestido, que graça. Ele tem essas transparências no braço, tá vendo? Na manga. Aqui em cima também. Deixa aqui também a barriguinha meio transparente, porque vem todo transparente atrás. Todinho transparente, ó. Tá vendo? É um modelinho bem bonito. A saia tem bastante elastano, ó. Bastante elastano na saia. Esse vestidinho tá super bonitinho. Ele não tem marca conhecida. É um tamanho pequeno, mas ele estica pra uma M, viu, gente? Estica tranquilo pra uma M. Acho que me serve. E ele tá R$45,00 também. Vamos mostrar uma sainha? Essa sainha, gente, ela tá maravilhosa. Dá uma olhadinha. Ela é verde. Verde água, né? Olha que lindo esse spaeteiro. Tá vendo? Ela forma aqui, ó, um desenho diferente. Não sei se dá pra vocês observarem, tá vendo? Que forma um desenho aqui e o desenho na barra também, tá? Muito linda essa saia. Ela é... Não tem marca conhecida. É um tamanho pequeno. Pequeno ou médio? Vamos ver. Olha, a etiqueta dela arrancou um pedaço. Ó, ela tem elástico, tá vendo? É de colocar assim por baixo. Ela serve pra mim, viu, gente? Então, ela serve até um R$42,00, tá? Minha saia, tá? E ela tá R$45,00. Tá linda essa saia. Muito charmosa. Vai ter verdinho, né? Verde água. Essa saia, ó, no Natal, uma saia vermelha. Daí a gente coloca uma blusa branca. Ou sei lá o quê. O jeito que você quiser. Se quiser pôr blusa vermelha e passar toda de vermelho, também não tem problema. Essa saia é da Gregory, tá? É uma saia que você pode usar depois pra trabalhar também. Forrada, tá vendo? Maravilhosa. Forrada. Da Gregory. Ela é um tamanho R$40,00 e ela tá R$45,00. Super bonito. Quem conhece a Gregory sabe que é maravilhosa a saia, né? Essa outra, gente, pra passar o Réveillon. Ela é branca e amarela. Chama a riqueza, tá vendo? Com esse amarelinho aqui, ela vem num degradê, como se fosse manchadinha aqui embaixo. Você mergulha na água, assim, amarela e tira ela. Fica super bonita, né? Ela tem aqui, ó, uma aberturinha na frente. Ela tá meio amassadinha. Que chegou agora, né? Ela é tamanho R$42,00. Ela tem elástico aqui atrás, tá? Elástico, é, elastex, né? Aqui atrás. Ela é da Malagueta e ela tá R$45,00. Essa saia tá linda. Ela é abertinha assim, mas não aparece nada, viu? Não aparece nada, não. Pode ficar tranquila. Ela é forradinha, então não é transparente, tá? Tamanho R$42,00, R$45,00. Essa outra saia, também da Gregory. Dá uma olhadinha. Essa aqui tem um brilho. Deixa eu mostrar assim pra ver se... Tá vendo? Ela tem as risquinhas com brilho. É linda, muito bonita. Bem chique essa. Essa é um tamanho 44, da Gregory. E ela... Gente, essa saia tá de graça. Tá R$30,00. Essa aqui é pra correr, viu? R$30,00 só essa saia. Muito barata. Saia da Gregory, né? Deve estar custando quanto uma saia da Gregory? Uns R$600,00. Por aí, ainda mais novinha do jeito que essa tá. Essa saia, a gente... Eu acho ela maravilhosa. Não é só vermelha. Ela tem várias cores. Mas dá uma olhadinha lá. Ela é toda enviesada. Tem aqui os botões, tá vendo? Ela é linda essa saia. E ela fica abertinha aqui embaixo, ó. Porque os botões são quatro... São só até aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Cinco botõezinhos, né? Ela é bem bonita, toda enviesada. Ó, as listras são enviesadas. Então, a hora que você olha assim, dá a impressão que é uma... Uma bermuda. Sei lá. Muito linda mesmo. Essa saia. Ela não tem marca conhecida. Ela é tamanho M e ela tá R$45,00. Tá? Linda essa saia, gente. Vai por mim. Linda. Muito linda mesmo. Ó. Blusinhas. Blusinhas pra passar o Natal. Blusinha vermelha. Ela é de um voal. Tá vendo? Tem um voalzinho. Aqui dá a impressão que é um nozinho. Tá vendo? Que graça isso. Super bonita. Bem... O material... Aqui, ó. Eu não sei. É um voal de seda. Porque é muito bom isso aqui. Parece um crepe. Não sei. Ela é da Nacket. É um tamanho pequeno. Ela tá R$37,00. Tá? Tá muito bonito. Nacket Zebra. Tá? Tá linda essa blusinha. Super bonita mesmo. Chique. Essa outra, ó. Pra quem vai passar num lugar que de repente esfria. É uma camisa. Ela pode regular aqui. Tem essa fitinha aqui que a gente pode abutuar. Pra recolher a manga. Tá vendo? Tem aqui o lilozinho. Tá? Você amarra. Pra dar um charmezinho. Tá vendo? Bem bonitinha essa camisa. É da Cox. Ela é tamanho pequeno. E ela tá R$38,00. Super bonita essa camisa. Agora as marchas que o povo adora. Olha esse croppedzinho. Que graça. Esse cropped. Ele parece uma lese. Mas não é, não. É uma malha que parece uma lese. Olha que bonita. É cigaminha. Tá? Ó. Cropped ciganinha. É da Zara. Tamanho. Pequeno. R$38,00. E ela tá R$35,00. Tá? Super bonitinha. Pra quem vai passar o Natal. E quer ficar com o cropped. Bem bonitinho. Ih. Escorrega. Luzinha ciganinha. Quando a gente coloca nesse meus cabidos. Aqui elas escorregam. Olha essa blusa. Que bonitinha também. Pra passar o Natal ou o Réveillon. Que quer passar com brilho. Com paetinho. Olha que bonita. Os tons dela. São em cinza. Né? Em prata. Olha. Que bonita. Aqui tem um pouco de chumbo. Né? Conforme for que você passa aqui. Olha. Ele muda um pouco de cor. Tá vendo? Bem bonita essa blusa. Com bastante brilho. Brilho prateado. Ela é da Kandinsky. Tamanho pequeno. Atrás, gente. Atrás é malha. Tá? Atrás ela é malha. Pra gente não encostar e não ficar estragando. Né? A hora que estenta. Então, ela é tamanho pequeno. E ela tá só R$35,00. Essa outra. Olha que bonitinha também. Ela é de tricôzinho. Tá? Mas é um tricôzinho bem levinho. Não é nada de quente. Tá? Ó. Que bonita. Ela tem aqui esse babado aqui. Né? Deixa eu colocar na minha frente. Ó. Não é ciganinha não. Tá? Ela é tipo uma canoa, né? Tem a manguinha. E aqui tem esse... Essa talazinha. Esse babado. Né? Ela é... Da Fili Delarte. Tamanho M. E ela tá só R$32,00. Tá linda essa blusa. Viu, gente? R$32,00 da Fili Delarte. Essa outra é da Zara. É uma malha. É uma camisetinha. Dessas bem larguinha. Tá vendo? Que as meninas adoram usar. Tá vendo? De manga comprida. É simples. Você vai passar dentro de casa. Às vezes no Natal. Igual eu passo na minha filha. Lá é muito frio. Então, eu sempre levo blusa de frio. Essa daqui é o ideal. Porque é de manga comprida. É uma malha. Tá vendo? Ela é da Zara. Tamanho M. E ela tá só R$40,00. Malha. Tá? Da Zara. É um modelinho bem simples. Só um modelinho larguinho, né? É um básico. Olha essa outra blusinha. Essa aqui também é outra camisetinha da Zara. Ó. Ela é sem manga. Tá vendo? Bem simples. É uma camiseta básica, ó. Sem manga. Você pode abusar na saia. Ela é sequinha, né? Na saia, na calça, no short. Como você quiser, né? É uma blusinha. A malha é muito boa, tá? Da Zara, tamanho M. E ela está R$32,00 só. E quem é mais abusadinha, né? Que vai passar na praia. Ou mesmo num lugar que quer aparecer. Dá uma olhadinha nesse top. Gente, que maravilhoso. Ó. É muito lindo. Todo de paitez. Os paitezinhos são transparentes. Então, eles dão esse brilho maravilhoso. Tá vendo? E atrás, ó. Tem as tirinhas aqui, ó. Tá vendo? E também todo em paitez. É super bonito. Esse cropped. É... Sem marca conhecida, tá? Ele é tamanho pequeno. E ele está R$29,00. Pequeno. Ó. Eu acho que serve M, hein? Serve M, sim, tá? Pequeno ou M, tá? R$29,00. Vem pro Santa Grife. Estamos esperando vocês aqui. E aí, ó.